Bom dia, hoje é terça-feira, 4 de julho de 2023. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor 1ª edição está no ar. Reforma tributária ainda sem consenso e votação à guarda-coron na Câmara dos Deputados. O evento que apoia startups na busca de investidores capacita 120 empresas em São Paulo. E empreendedorismo social muda as ruas de São Paulo e leva qualidade de vida a comunidades. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor 1ª edição. A Câmara dos Deputados tenta destravar a pauta econômica para votar a reforma tributária. E para isso precisa antes aprovar o projeto que institui o voto de desempate do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que sobre este assunto o Congresso tem algumas ressalvas com alguns posicionamentos da Receita Federal. Quanto à reforma, o deputado Arthur Lira disse que a Casa está aberta ao diálogo e que espera o quórum adequado para colocar a proposta em votação. E hoje... Para que se construa sem nenhuma paixão os textos possíveis para a votação de uma matéria tão importante para o país. Eu espero, tão somente, e a responsabilidade nossa é de pautar, de proficiar o debate, de tentar costurar os acordos. Os votos, lógico, são inerentes a cada parlamentar. Eu só espero que o clima continue como um projeto de interesse do país, não do interesse só do governo, para que esse assunto não vire nenhum tipo de batalha de governo e oposição. O relator está à disposição, o Ministério da Economia também está à disposição, com os técnicos da Câmara, o secretário nacional da reforma tributária, Bernardo Api, também. Então, todas as oportunidades de conversa, de diálogo, para que a gente tenha durante essa semana, na hora que nós vislumbrarmos um quórum adequado, a gente coloca para votar. E hoje, governadores de oito estados estão chegando à Brasília para discutir com deputados e senadores pontos da reforma tributária. Um dos pontos é em relação ao Conselho Federativo, que pode diminuir a autonomia do Estado. E em São Paulo, um evento que apoia startups na busca de investidores, capacitou 120 empresas nos últimos três dias. Acompanhe na reportagem de Lícia Manguiavati. A ideia do encontro, realizado pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e pelo SEBRAE, é auxiliar empresas e startups. Isso porque o Inovaativa é uma política pública para o desenvolvimento do empreendedorismo inovador no Brasil. A gente busca trazer todo esse conhecimento que o ecossistema de inovação tem. As startups são startups iniciais, então elas são sedentas de conhecimento e de experiências. E com isso aí a gente melhora a taxa de sucesso delas com o aprendizado que elas têm em relação a falhas e sucessos que outras pessoas que já passaram por isso conseguem e tiveram e repassam para elas através das mentorias. A primeira etapa foi o treinamento. E os empreendedores tiveram acesso a mentorias com especialistas do mercado. É uma jornada de grande ajuda. São quatro meses de capacitações, divididos em 60 primeiros dias, um pouco mais gerais, iniciais. Aí a gente dá uma filtrada naquelas empresas que já podem voar e outras que ainda vão passar por um momento mais básico. E aí chegamos aqui hoje, ao final dos quatro meses, com as 130 em média que já estão mais moldadas e prontas para apresentarem seus negócios para investidores. O Alexandre foi um dos mentores. Ele já tem vasta experiência no setor e destacou como os novos empreendedores podem trabalhar em parceria com grandes empresas. Porque às vezes o empreendedor tem uma visão, e ótimo, visão de mercado, mas abranger isso daqui e estar com outras pessoas faz com que a pessoa abra a mente, abra o conhecimento e, de repente, até fazer negócios diferentes. E eu gosto muito de falar também, não é só sobre o dinheiro em si, mas o tal do smart money, que é o dinheiro inteligente. Não é só o dinheiro em si, mas o conhecimento da pessoa, do investidor. Porque ele pode abrir portas, ele pode dar também um conhecimento maior para a pessoa. Ao todo, mais de 120 startups participam do evento, que acontece até segunda-feira. Todas receberam informações importantes que contribuíram para o crescimento e desenvolvimento de cada uma. Sebrae está quase desde o início do Inovativa, né? Para a gente é um grande orgulho estar junto com o Ministério, compartilhando das várias ações que a gente já tem para as startups, para fomentar também o empreendedorismo e inovação no país. Foi assim, diante dos olhos dos mentores, que a Renata falou sobre o Mamitec, uma startup criada em 2021 para ajudar mães em busca de emprego. E aí a gente traz agora, inclusive, como egressa do Inovativa, para ampliar a possibilidade das empresas contratarem. É uma plataforma que ela paga só 20 reais por currículo e ela consegue, com isso, trazer um banco de talentos com já pré-triado, ou seja, já sabendo se essa pessoa tem interesse na vaga dela ou não, mas com KPIs de diversidade. Então ela vai conseguir trazer, sim, mães da Mamitec, mas ela também vai poder trazer pessoas pretas do Carreira Preta, pessoas periféricas do Entre o Céu e a Terra e muitas outras comunidades e startups que a gente quer manter viva. O SEBRAE está entre as marcas mais fortes do Brasil, após superar o patamar de 20 milhões de atendimentos realizados no ano passado. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas avançou duas posições no ranking elaborado anualmente pela revista Isto É. Entre 1.700 marcas nacionais e internacionais, o SEBRAE é a sexta mais forte do país. E a internacionalização de startups do Brasil na Índia foi tema de um evento que aconteceu lá no Rio de Janeiro. A promoção foi da Embaixada da Índia, da empresa TAI, de tecnologia e da Apex Brasil. A reportagem é de Luísa Tenan. O evento foi dividido em duas etapas. Na primeira, as startups tiveram as mentorias e contato com os investidores mundiais. Na sequência, cada uma delas teve três minutos de pitching para apresentar suas ideias de negócios. Dando a oportunidade a essas regiões e a esses empreendedores e empreendedoras de participarem desse evento global com investidores do mundo inteiro, com outras startups e também com mentoria. Pessoas que vêm aqui avaliar, olhar e ensinar também, porque não, as melhores práticas para o crescimento dessas startups. O importante, eu acho, é a gente conseguir criar essas conexões realmente globais. Então, que os brasileiros que estão no mundo olhem para o Rio de Janeiro como um lugar de inovação e possam fazer esses intercâmbios. A TAI ressalta a grande oportunidade que foi oferecida às startups de participarem de um ecossistema de crescimento global, não só no dia, mas posteriormente também. Uma das questões mais levantadas por todos os envolvidos foi a participação das mulheres no empreendedorismo global. Uma necessidade de um cenário mais diverso foi apontada tanto pelos investidores, quanto também pelas organizações que participaram do evento. As cinco startups vencedoras receberão oportunidade de networking e mentoria com membros da TAI e entrada gratuita para o TAI Global Summit 2023, em Singapura. Hoje, eu diria que é um dia muito histórico, porque eu acredito que nós estamos começando uma nova parceria, uma nova parceria em que nós estamos suportando o desenvolvimento do ecossistema brasileiro para os empreendedores. E agora, vamos falar de empreendedorismo, inovação e propósito que resultaram em um projeto social que está mudando as ruas de Porto Alegre. Criado em 2016, o objetivo da iniciativa é levar arquitetura para todos como uma forma de mudar a qualidade de vida das pessoas e de suas comunidades. Dá para acreditar que esse lugar colorido e bem movimentado já foi conhecido como Beco do Medo? Esse espaço fica na zona norte de Porto Alegre. Por muito tempo, um local abandonado da cidade, ponto de assaltos e acúmulo de lixo. Hoje, a realidade por aqui é outra, graças a um grande grupo de voluntários. A gente desenvolve várias atividades para as pessoas trabalharem aqui com a gente. São pessoas que querem fazer o bem, às vezes não sabem como, então se conectam com a gente e vêm aqui. O projeto social responsável pela revitalização foi criado por essa arquiteta gaúcha há sete anos. O DU99 já modificou 15 locais da cidade, como escolas, associações e até órgãos de segurança, com pessoas dispostas a ajudar em cada detalhe, do asfalto ao jardim. A prioridade aqui é fazer uma transformação permanente para as comunidades. Por isso, nada melhor do que incentivar a leitura. Essa geladeira, que um dia foi abandonada, agora serve como uma biblioteca gratuita, um portal para o conhecimento. Os livros e até as geladeiras podem ser doados para o Ministério Público Federal, que fica responsável pela entrega. Em Porto Alegre, já são seis. A ideia é essa, que a pessoa chegue, leve o livro, traga outro, através da leitura, que a gente pode formar cidadãos melhores. Cripo, que projeto bacana, né, gente? E no próximo bloco, você vai ver um pouco mais da cultura do Pantanal. Eu volto daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição. Pantanal vive para todo o Brasil. E a gente segue falando de vendas. Para alguns empreendedores, a virada de chave pode estar nas parcerias. Pensando nisso, uma empreendedora reuniu, em um só lugar, o trabalho de vários artesãos que iam em busca do mesmo público, os turistas do Pantanal. A reportagem é de André Lage. Estamos aqui em Santo Antônio de Leveger, região aqui do Pantanal, onde a gente encontra uma loja compartilhada aqui, onde tem vários artesãos que expõem aqui nesse local. E a gente está aqui com a proprietária, quem idealizou esse projeto. Explica para a gente como é que foi, como que começou todo esse projeto, né? Que a gente vê aqui que tem muita arte aqui, que representa o bioma do Pantanal. Explica para a gente. Nós começamos através do programa Líder Pantanal, lá que surgiu a ideia de como montar uma loja para trazer todos os produtos num local só, porque fica mais fácil para o turista. Ele chegava turista em Santo Antônio, mas era uma fazia doce na sua casa, o outro fazia um artesanato, então não tinha, era tudo desconectado. Não tinha um local certo para comprar. E nós pensamos nisso, então nós fizemos uma loja colaborativa. Aqui nós temos, desde um chinelo que é feito manualmente, artesanalmente, esses oratórios. Temos os instrumentos, que é da cultura aqui, que é a viola de coxo, o mocho, o ganzá. Temos o utensílio de madeira. Temos essa balinha, que é uma bala feita de rapadura. É daqui também, de Santo Antônio, a região do Pantanal. Temos licores, doces. Nós temos tudo aqui. Temos cultura, temos artesanato. E nós estamos começando. E esse projeto começou em Santo Antônio, mas a ideia é ter uma bodega pantaneira em cada cidade do Pantanal. Venha conhecer Santo Antônio de Levergero, Pantanal de Mato Grosso e a bodega pantaneira. Estamos aqui. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Nacional do Turismo 2023. A iniciativa é do Ministério do Turismo para reconhecer iniciativas e profissionais que fazem com que o setor seja uma força econômica geradora de emprego e renda ao país. A premiação visa ainda valorizar a promoção da sustentabilidade e inclusão social. Poderão participar pessoas físicas e jurídicas em 19 categorias diferentes e diversos setores, entidades governamentais, instituições da sociedade civil organizada, profissionais de destaque, empreendedores de médio e grande porte e microempreendedores individuais. E para este ano, o tema é o turismo transformando vidas. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de agosto e podem ser efetivadas no site do Ministério do Turismo. E falando em turismo, o turismo pesqueiro e o empreendedorismo gastronômico têm alavancado os negócios em Cácer e no Mato Grosso, com a consultoria do Sebrae. O repórter André Laje foi conhecer um desses locais, às margens do Rio Paraguai, com vista privilegiada. A combinação de cardápio original e uma vista de tirar o fôlego é a proposta do restaurante Prosa na Orla. O empreendimento fica à beira do Rio Paraguai, em Cárceres, no Mato Grosso. Inaugurado em 1983, o estabelecimento foi reformado em 2020 para atrair mais clientes. O investimento tem gerado lucros para o Átila Silva, dono do restaurante, que também apostou na preparação de novos pratos, como o Pequina Viola, o Trilogia, entre outros pratos típicos da região de Cárceres. Olha, aqui sempre foi um restaurante, né? Antigamente era o Corimba e passou por um período muito difícil, o prédio praticamente veio à ruína e reconstruímos tudo, né? E reconstruímos hoje, realmente é um espaço muito bem visto, muito requisitado. O restaurante Prosa na Orla hoje é uma referência na cidade. E muitas dessas mudanças surgiram com a colaboração do SEBRAE, que auxiliou o empreendedor a ter uma visão diferenciada do negócio. Eles, inclusive, receberam nessa consultoria como melhorar a produtividade, a apresentação realmente, né? Foram registradas fotos profissionais para fazer a entrega para essa empresa, para esse restaurante. Então, assim, eles melhoraram a experiência para o cliente. No ano passado, o restaurante participou do Festival Gastronômico do Pantanal. Um dos pratos servidos foi esse aqui, o pintado no anzol. Além de bonito, é muito saboroso. A orla do Rio Paraguai, aqui em Cárcere, tem uma extensão de cerca de 2 quilômetros. Além de outros comércios, no local ficam atracados inúmeros barcos-hotéis. Situação que agrada ainda mais o proprietário do estabelecimento. O nosso turismo aqui na região é o turismo pesqueiro, né? Então, quando chegam todas as embarcações, encantam com o nosso lugar, com o nosso local, com o nosso empreendimento, com a nossa estrutura. E todo mundo passa, antes de pegar o rumo da pesca deles, a primeira parada é aqui conosco, né? E passam a tarde, almoçam, gostam da nossa gastronomia, saem felizes daqui. E com o que a gente conseguiu colocar na cidade como empreendedorismo, né? Como no ramo de gastronomia. O Brasil tem 14 milhões de micro e pequenos empreendedores. 73% do total de empresas são mais cadastradas. E muitas empresas fecham nos primeiros três anos. Mesmo assim, novos negócios são abertos todos os dias no Brasil. Porém, alguns erros ao empreender impedem que muitos negócios cheguem à maturidade. E para falar sobre os principais erros do empreendedor e como evitá-los, nós convidamos o advogado Paulo Roque, especialista em direito empresarial e do consumidor. Paulo, seja muito bem-vindo ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia, Paulo. Muito bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para todos vocês, para todo o público. Começar com a pergunta básica, Paulo. Quais são os principais erros mais comuns que o empreendedor comete na hora de abrir um negócio? O primeiro erro, muitas vezes ele quer mudar de ramo, ele quer ganhar dinheiro e diz eu tenho uma reserva aqui e vou abrir um negócio na área que ele não conhece. Muita gente vai mexer em área que nunca viu. Então, não tem nenhum domínio. Por isso que é natural que a empresa, o negócio que o filho mexe, geralmente é aquilo que o pai iniciou. Porque ele conhece, ele tem um pouquinho de expertise daquilo. Você entrar numa área que você não conhece nada, você vai apanhar muito. Então, primeiramente, é acreditar no seu filho, na tua experiência pessoal e ir numa área, trabalhar numa área que você conhece. Outra coisa é não fazer conta adequada. Ele vai investir um dinheiro, uma reserva toda que ele tem e muitas vezes vai pegar empréstimo e não faz a conta se tem retorno, se há possibilidade de retorno naquele negócio. Ele vê muitos colegas dele na mesma área fechando e acha que o problema é do colega. Então, às vezes, é um problema de mercado mesmo. Há pouco mercado para a área que ele quer e está muito concorrido. Então, ele acha que o problema é do outro. Não, ele tem que ver esses sinais no mercado, se posicionar. Mas, antes de tudo, primeira dica básica, faça aquilo que você conhece minimamente. Ou seja, não basta ter talento, né, Paulo, para abrir um negócio, né? De fato, ele precisa conhecer o mercado, né? Ah, eu amo muito, gosto muito de natureza, mas nunca lidou com nada ligado ao ecoturismo. Não tem experiência nenhuma. E outro erro muito comum é confundir a conta da empresa, do negócio, com a conta pessoal. Esse é o erro mais comum. Então, por quê? Você tem um volume de recursos que vão entrar no caixa da sua empresa. E, ao entrar esse dinheiro no caixa da sua empresa, você tem que saber separar. Aquilo é da empresa, não é seu. O que é seu ali, você vai retirar no final do mês, que se chama-se lucro. E até porque, quando você começa a pagar suas contas pessoais com o dinheiro do caixa da empresa, o primeiro erro que você comete é o seguinte, que amanhã tem um princípio básico no nosso direito, que é a separação da vida do sócio, da vida patrimonial do sócio, da vida patrimonial da empresa. Se você saca do dinheiro da empresa para pagar suas contas pessoais, essa confusão, essa mistura, é o primeiro critério que o juiz utiliza amanhã para desconsiderar a personalidade jurídica. Sabe o que é isso? Desconsiderar a personalidade jurídica? É dizer o seguinte, você, como não geriu de forma adequada e dentro da lei, você vai responder com seus bens pessoais pelas dívidas da empresa. Se a empresa amanhã tem dívidas, mas ela, na verdade, fez a contabilidade direito, o dinheiro da empresa é da empresa, não houve essa confusão patrimonial, amanhã ele não tem o risco de responder ele, a esposa dele, com os bens pessoais para pagamento de dívidas da empresa. Então, essa confusão é maléfica em todos os sentidos. Agora, é muito importante também que ele fique sempre atento, pesquisando, observando os cenários de mercado. Ou seja, um bom planejamento, uma boa gestão, planejamento financeiro, fazer de fato um plano de negócio para não começar errando, né, Paulo? E não ser mais uma, fazer parte dessa triste estatística, né, que as empresas acabam ali, muitas delas, fechando as portas com três anos de vida, né, de existência. Muita gente chega, fala, coloca a culpa, ah, não, porque são muitos impostos, mas os impostos não existem só para ele, existem para todos. Todos. Então, todos que estão no mercado estão concorrendo. Então, é muito, não desloca essa culpa. Primeiro, o principal motivo, infelizmente, na data de hoje, porque tantas empresas não chegam aos primeiros, pelo menos 30%, não chegam aos cinco anos, exatamente por um planejamento inadequado. Gasta-se mal no início, entra numa área onde o empreendedor não conhece e, resultado, ele vai acabar pagando com o sucesso da empresa e não só o sucesso da empresa, ele termina endividado, que muitas vezes, quando ele vai fazer um empréstimo para garantir a vida da empresa nesses primeiros anos, a primeira coisa que o banco pede é a sua garantia pessoal, quer dizer, o aval dele, da esposa, da família, então já termina endividado e isso compromete não só aqueles cinco anos que ele perdeu em tese, mas muito tempo da tua vida até ele regularizar essa situação do crédito. Agora, Paulo, muitos empreendedores, principalmente os pequenos, os microempreendedores, eles alegam que não tem recursos, que não tem dinheiro para fazer um bom planejamento, contratar um advogado, um contador, como começar, como iniciar, mesmo não tendo tanto recurso? Mas não precisa, mas não é necessário você começar com um advogado para começar, não precisa contratar um advogado, você não precisa, tem uma contabilidade aí, os custos da contabilidade hoje no Brasil reduziram muito em relação ao que era no passado, então você vai ter uma orientação do contador, porque infelizmente esse é um problema certo no Brasil, pagar imposto no Brasil ainda é muito complicado, mas primeira dica, não comece o seu empreendimento deixando de pagar impostos, muita gente se financia nesse primeiro momento com o não pagamento de impostos, ao se financiar com o não pagamento de impostos ele está criando dois problemas lá na frente, primeiro que amanhã, vamos imaginar se ele quer participar de uma licitação, é uma área de serviço, ele não vai poder porque ele não tem a certidão, segundo, tudo que ele deixa de pagar no dia, amanhã, o que é que vai acontecer? Tem as multas, muitas vezes multa de 100%, 200%, então aquilo que era 100% vira 300%, vira uma bola de neve, então você se financiar não pagando imposto não é uma boa, então qual o dinheiro que vai sobrar para o empreendedor? É o lucro, e o negócio dele dá lucro, todo negócio começa dando lucro, por isso que ele tem que se planejar para saber que durante um bom tempo, nos primeiros dois, três anos, ele vai trabalhar sem ter o retorno financeiro, lucro, porque a atividade precisa desse período de maturação para lá na frente ela começar a te dar tranquilidade, te dar lucro, mas para isso você tem que ter um bom controle, não é só controle na vida da empresa, controle na vida pessoal, porque quando você faz muito gasto na vida pessoal, que você não tem como pagar, a tendência sua é fazer o quê? Tirar de dentro da empresa, mas a empresa não deu lucro, como é que você está tirando? Então você está comprometendo o futuro dela, então se você quer cuidar com o carinho da sua empresa, cuide da parte financeira, cuide do caixa dela, o caixa da empresa não é seu, o caixa da empresa é importante para a sobrevivência da própria empresa, e aquilo o que é seu? o seu lucro, e qual que é o ideal numa empresa que está começando? É que você deixe o lucro para ir reinvestindo na empresa, no próprio negócio, e não ensacando tudo, porque amanhã ela vai precisar de recursos, e às vezes o que você vai fazer? Vai ao banco buscar recursos e vai acabar pagando muito caro. Paulo, a gente sempre aqui no canal Empreender defende a formalização, aí eu te pergunto, a importância desses empreendedores deles se formalizarem, se tornarem MEI, por mais que seja um microempreendedor individual. E aí o Brasil facilitou muito a criação do MEI, facilitou demais, quer dizer, para aquelas atividades que grande parte das atividades hoje permitem você se formalizar através do MEI, faça, porque você tem um documento fiscal para emitir no final do mês, como é que eu vou te contratar se eu não tenho um documento fiscal? Então você começa a ficar fora do mercado, e até para o próprio MEI é importante as pessoas não prestem atenção num detalhe importantíssimo, porque se amanhã ele não tem condições, fica doente. Então ele vai ter o auxílio do INSS nesse período. E muita gente não presta atenção nisso. E aquele dinheiro também que ele vai recolhendo mensalmente, vai ajudar lá na frente a aposentadoria dele. Conta como tempo de contribuição. Então por isso que é importante, ele tem um infortúnio, tem uma doença, ele pode se afastar e receber o auxílio doença do próprio INSS. Além de estar ajudando esse MEI, esse microempreendedor, a se estabelecer no mercado, for oferecendo seus serviços, porque ele tem um documento fiscal que ele pode emitir para cada fatura, para cada serviço prestado. Além de vários outros benefícios, não é, Paulo? Como, por exemplo, acesso a crédito. Paulo Roque, especialista em direito empresarial e do consumidor, quero aqui agradecer imensamente sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado mesmo de coração. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição fica por aqui. A próxima edição é daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, com o meu colega Sebastião Garcia. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.